Fala, galerinha! Bora pra mais um passeio de barco aqui em Miami? Vem comigo! Fechei o ano com chave de ouro e abri o ano com chave de ouro com aquele rolezinho de barco top aqui por Miami. E hoje o nosso destino é a aventura Fort Lauder Day. Bora conferir como é que é a intercoxa, a vista, tudo que rola. Até lá! Vamos, vamos! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL